Paulo Dornelas, hoje lançando aí um videoclipe, né, e trazendo aí vários convidados. Já conversei com o prefeito de Eleite Rio Novo, com o Hernandes, com o vice-prefeito aqui, todo mundo prestigiando você, além de outros amigos aqui, né. Fala um pouquinho aí desse momento. Ah, esse momento é super especial pra mim, obrigada pela sua presença também. E eu tô muito feliz com o lançamento do meu novo videoclipe, da música Aquele Crush. Que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do estado de Minas Gerais. Então, assim, é um momento de muita felicidade. Paulo, esse momento de lançamento sempre traz aquele frio na barriga, aquele momento especial. Mas você já tá há quanto tempo na música? Nossa, ó, então, hoje eu também quis fazer esse lançamento, porque tá fazendo 30 anos que eu trabalho com música. Trabalho não, né, que eu comecei. Começou de criança, né? Meu pai me deu o primeiro violão com 8 anos de idade, né. Então, aí eu não parei mais. E, assim, eu fazia as aulas lá em Juiz de Fora, fazia aula aqui em São João. E fui fazendo muitas amizades na música. Fiz também a faculdade de jornalismo também lá em Juiz de Fora. E a música tá sempre presente na minha vida. Todos os amigos, assim, a maioria que eu conheci na música também, entendeu? Ô, Val, eu quero te parabenizar, principalmente pelo talento que você tem. E também, não podemos esquecer que você é uma pessoa que participa junto das festas, junto de todos os pontos aí, fazendo essa ligação, essas ações comunitárias, né. Então, parabéns por isso também. Sucesso total pra você. Obrigada. Essa ação voluntária, assim, pra mim é muito importante, que eu acho que me dá mais força também. Eu fazer o bem pras pessoas, levar a alegria, que é essa nossa missão, né. Então, a gente canta na missa, a gente canta pra Outubro Rosa, caminhada. A gente canta nas escolas, nas escolas filantrópicas. Eu acho que, e tem uma troca maravilhosa também, que faz bem. Deus abençoa a gente cada dia. E eu quero ver todo mundo ligadinho na minha música no YouTube, Val Dornelas, Aquele Crunch. Pra você, você acompanha aqui no Garboza News, mas a Val Dornelas tem lá o canal do YouTube. Val Dornelas, V-A-L, Dornelas com dois L's. E no Instagram também tem muita coisa lá pro pessoal curtir e me seguir. É isso aí, não deixe. Seguindo, Val Dornelas. Vem comigo. Obrigado, Val. Obrigada. Pessoal, estou aqui com a Rita Girardi. Ela é médica, é sócia da clínica Master Saúde em São João de Bomoceno. E está aqui hoje também prestigiando mais do que todo mundo a Val, né. Fala aí pra gente, nesse momento, o que significa pra você na vida de vocês. Então, é muito gratificante vendo ela realizar mais um sonho dela, que é gravar um clipe em Goiânia, como ela sempre quis. Já fez vários, mas esse foi especial pra ela. E ela está num momento muito bom da carreira dela, graças a Deus, está expandindo bastante. Vendo ela feliz, eu também acabo estando feliz junto com ela. Agora, toda essa preparação dá muito trabalho também, né. Nossa, só eu sei. Ela, de madrugada, tentando planejar as coisas pra fazer o melhor. Ficou até de madrugada esses dias trabalhando. Teve um dia que estava clareando e ela lá trabalhando. E fora a ansiedade, né, um estresse, ansiedade, pra fazer o melhor pro público dela. Hoje é só festa, né. Hoje é só alegria. Então vamos lá, né. É isso aí. Obrigada. Hoje é o lançamento do videoclipe da Valdornelas. E aqui estão os convidados da Valdornelas. Um momento especial aqui durante esse lançamento. Com certeza de grande sucesso. Cara, mas é muito gratificante. A gente vem, Deus de pequenininho, vem subindo escadinha, subindo escadinha, cara. Hoje eu cheguei, na hora que eu cheguei aqui, ela falou assim, ô pai, troca a camisa lá. Essa camisa aqui é o manto sagrado, cara. Hein? Eu carrego ele com honra, hein? A minha filha, ela não é brinquedo não, cara. Ela é humilde. Ela, você vê? Ela fica em cima mesmo da música. Mês passado a gente foi pra Goiânia gravar esse clipe. Eu e ela. Onde que ela vai, eu vou. Tem chuva, tem sol. Qualquer maneira, nós estamos rompendo. E vão lá, né. Se Deus quiser, eu vou ver ela. Já tá bom demais. Mas se ela der mais um pulinho, nós vamos ficar muito grato, né. Com certeza vai dar mais um pulinho ou mais uns pulinhos, né. Se Deus quiser. Muitos. Eu tenho fé em Deus, né. E eu quero também lhe parabenizar, porque você sempre, sempre, sempre do lado dela, sempre apoiando, sempre acreditando. E hoje a gente vê que vocês estão sempre e cada vez mais unidos, né. É. As pessoas, às vezes, fazem confusão. Fala assim, o pai da Val tem uma ganância danada, quer que a filha dele fique famosa. Quem não quer ver sua filha famosa, né. Não tem mal nenhum, né. Mas eu não sou assim também, não. Cara, eu vou levando minha vidinha ali, ó. E seja o que Deus quiser, né. Eu fui, quando saiu o primeiro cartãozinho dela, coloquei nos pés de Nossa Senhora. Se for para o bem dela e toma conta dela. Cara, eu acho que a empresária da Val, da Ornelas, é Nossa Senhora parecida. Porque a gente é vinha de viagem, o baterista falou assim, Val, quem arruma show pra você? Cara, é os outros que arrumam. Todo lugar que eu vou, nós arrumamos mais um. Nós arrumamos mais um, né. Ela não tem empresário, não. A empresária, tudo é ela. Se você fala assim, quanto que é o show da Val? Eu não sei. Não sei nada da Val. Eu só sei que nós vamos trabalhar. Amanhã, fim de semana, vai ter show e vai ter mesmo. É Nossa Senhora que tá na frente, cara. Né. Olha, muito bom falar com você. Sucesso total aí pra vocês. Nessa noite. E sempre, tá. Se Deus quiser. Privilégio. Obrigado, um prazer ter você na nossa festa, né. Olha, você acompanhando aí o momento especial aqui da Val, da Ornelas. Então, vamos pra festa, né. Vamos pra festa. Vamos tomar cervejinha agora, relaxar, né. Tranquilo. A noite é nossa hoje. Agora é. Trabalhamos pra isso. Obrigado. Primeiro, é um prazer, Paulo, estar falando com você. Prazer estar participando aqui nesse lançamento do clipe da Val, né. Eu tô sempre prestigiando os shows dela, sou fã dela, gosto muito da Val como cantora. Então, tá aqui com a minha família, né, fazendo parte desse momento tão especial na vida dela. Pra mim é um prazer, né, tá fazendo parte também desse momento especial. Quebeu, o esporte tem muita coisa ainda pela frente? Então, esse ano nós estamos praticamente já fechando o ano, né. Nós vamos promover agora evento escolar, nós vamos ter o desafio da pitoneira, nós vamos ter agora no final de semana aí evento de karatê, nós temos ainda a Copa CS, tem muita coisa pra acontecer. E hoje aqui, sem dúvida nenhuma, uma grande festa, um grande momento aqui com a música São Joãoense. São João é sempre uma cidade festeira, uma cidade maravilhosa. Hoje também com a evolução da cultura, né, com o Ricardo, com o Aldo. E a gente vê que o crescimento, ele é fantástico também, né, valorização dos nossos artistas, dos nossos músicos. Então, a gente tá aqui nessa noite maravilhosa, curtindo esse momento da Val. É uma coisa que mexe com a gente, porque nós somos São Joãoense. E nós gostamos de coisas boas, né, Paulo? Então vamos pra festa. Vamos pra festa. Olá pessoal, tô aqui com o Cadu Fontana do RKF, também prestigiando aqui o momento aqui do lançamento do videoclipe da Val. Fala aí pra gente, Cadu, música é música, né? E prestigiar um talento que é da nossa região, né, Paulo? Porque, como eu disse anteriormente, com a Val Dornelas, pra Val Dornelas, talento genuinamente São Joãoense. Tanto que prestigiar quem é da casa. E a Val, além de tudo, já, de algum tempo, vem alçando, vem buscando esse sucesso todo, esse reconhecimento todo. E ela conseguiu, hoje é mais uma etapa na carreira dela, com certeza. Uma menina guerreira, uma menina que a gente vê, né, educada, simples, apesar de tudo. Então, nada mais, assim, justo que nós estarmos aqui hoje, nesse evento tão bacana na casa da fábrica aqui, que é realmente um espaço muito espetacular dentro de São Joãoense, como sendo, Paulo. É, um espaço aqui aconchegante, um ambiente agradável e no clima de lançamento, né? É o lançamento do YouTube da Val Dornelas, mais um sucesso. Dei uma olhadinha, dei um spoiler, né? Muito bacaninha, pelo menos, assim, já pegou um pouquinho que eu ouvi do refrão, na música, parece uma melodia gostosa, como sempre são as músicas dela. E a gente tá aí pra curtir, né? É uma noite agradável, o tempo tá ajudando, não chove, também não tá calor, tá do jeito que a gente gosta. Cadu, então, resta agora tomar um Guaraná ali, porque nós estamos trabalhando. Podemos beber, né? Aquela água que o passarinho bebe hoje não dá, só mesmo no Guaraná ali, pra dar uma represa. É isso aí. Cadu Fontana, aqui do Portal RKF, dá boas anilhas pra você. Inscreva-se aí no canal e deixe o seu ok aí. Um abraço, Cadu. Você também, obrigado, Paulo. Obrigado. Pessoal, eu tô aqui com a Vera Skin Cariol. Vera Correia, né? Sim, sim. Então, olha... Eu fiz Skin Cariol há 44 anos atrás. Mas continua Correia, tá? Continua Correia. Sim. Pessoal, a Vera também tá prestigiando aqui o lançamento da Val. Fala aí pra gente esse convite que nos surpreendeu, né? Muito, Paulo. Eu fiquei imensamente feliz, porque eu sou uma... Eu falei, Val, eu sou sua fã número um. Eu já me botei como fã número um dela há algum tempo atrás. E eu gosto demais da Val. Admiro muito a Val. Sou torcedora dela, sabe? Eu desejo pra Val todo o sucesso do mundo mesmo. É de coração. Vera, então agora a gente tem que aproveitar a festa, né? Oh, com certeza. A festa linda, maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Bela. Falou. Beijo. É uma grande honra receber a todos nessa noite tão especial. Para o lançamento do mais novo videoclipe da nossa cantora Val Dornelas, Aquele Crush. Gostaríamos de agradecer aos amigos, convidados e apoiadores. Especialmente a GWM, que com o lançamento do inovador Aval, escolheu a Val para ser a embaixadora por uma noite. Vamos assistir o vídeo institucional da GWM. Adeus, rotina. Olá, mudança. Adeus, haters. Olá, lovers. Adeus, baixo astral. Olá, otimismo. Olá, autotec. Bem-vindo ao amanhã, hoje. Uma marca de carros diferente de tudo que você já viu. GWM, Hello Tomorrow. GWM está fazendo a festa hoje. Cantora, compositora, violonista, Val Dornelas iniciou sua carreira aos 13 anos e desde então se destaca na música mineira. mangá-la com ostoffo de quem ama sempre vai se machucar. § Leonistan, Bacheloramental Jordan J. Eu tô perdendo a parte de amar Boa noite a todos e a todas Mais uma vez, Val Gostaria de agradecer pelo convite Estar podendo participar desse momento especial É um momento muito especial pra gente também Eu gostaria de saudar a todos os Rio Novinhas presentes Meu vice-prefeito Eduardo Minha noiva Larissa Todos os que estão aqui presentes E já fazer o convite Pra vocês estarem junto com a gente em 2025 No Carnaval de Rio Novo, tá? Obrigado, a festa tá linda E obrigado por esse convite Estar junto com vocês aí, gente Fica com Deus aí, todos Gente, mas eu tô aqui hoje só pra agradecer mesmo Vocês, cada um de vocês estão aqui E daqui a pouco eu vou gravar o meu DVD Origens, hein? Quero todo mundo junto comigo novamente Por favor A Thalita maravilhosa que tá sempre comigo Obrigada Pelo convite de sempre Valeu, gente! Vamos curtir a noite! Gente, eu nem sei o que eu vou falar É tanta coisa que eu queria falar Eu não sei nem começar Mas Isso aqui é um sonho pra mim Através da minha filha Eu tô realizando um sonho meu também Falar a verdade aí Eu gosto de música E tem minha filha que gosta de música A minha família me apoia Apoia Valdornelas Se não fosse a minha família Como é que eu ia fazer? Eu vou sair Vou largar meu lar Minha mulher sozinha em casa Sai pra todo lado Todo fim de semana, né? Todo fim de semana Nós estamos na estrada Eu falo assim Eu vou lá no Maurizinho Comprar um queijo Esse dinheiro aqui hoje É lá de Juiz de Fora O dinheiro nosso É de Fora da cidade, cara Nós busca dinheiro Em tudo quanto é lugar Nesse fim de semana aí Todo mundo tá dormindo Tá aí umas avaldornelas na estrada É chuva, é sol Não tem esse negócio não Enquanto Nossa Senhora É show sozinha Show com banda Agora nós vamos tocar É no palco principal Se Deus quiser Gente, muito obrigado Não posso falar mais nada não Tchau É, você quer falar de novo Eu quero agradecer aqui A presença de todos Porque todos que estão aqui São pessoas que a Val ama Por exemplo, ela queria, né? Chamar o povo de São João todo Mas não tem como, né gente? Então, eu também quero agradecer Pela vida da minha filha Porque ela tem uma... Gente, minha filha tem Deus presente na vida dela A todo momento Minha filha é muito abençoada, gente A minha filha, ela já sofreu um acidente Nessas estradas Eu fico dentro da minha casa Eu fico dentro da minha casa Mas rezando por ela Pra Deus tomar conta dela Do pai dela Porque não tem como eu ir O carro só dá pro dois ir, entendeu? Então o que eu posso fazer É pedir a Deus Proteção aos anjos Que acompanha ela Que Nossa Senhora Passa na frente Atrás Dos lados Sabe? Cuida dela Cuida dele Então assim Eu sou fã da minha filha Minha filha é maravilhosa, gente A minha filha é uma... Ela tem um coração muito bom Muito bom Ela é assim muito caridosa Não é porque minha filha Não tem presença de vocês, não Mas ela tem um coração muito bom Ela tem um coração muito grande Mas ela é muito abençoada, entendeu? Então o caminhão já passou por cima dela E ficou debaixo de um caminhão Em frente à minha casa Mas Deus foi ela e a Michelle do Isaías E ficou as duas debaixo Mas o caminhão ficou assim E elas ficaram debaixo do chatinho do caminhão Em frente à minha casa Mas Deus protegeu elas E porque ela tem essa missão aqui na Terra Para cumprir Entendeu? Ela não era a hora dela Mas um dia ela estava vindo de dias de fora Sofreu um outro acidente Chegando aqui perto de Rochê O carro dela deu o PT Mas ela está aqui viva, perfeita Graças a Deus Para alegrar a todos, gente Então, muito obrigada, filho Que Deus sempre te acompanhe Na sua caminhada Obrigada, obrigada Bora curtir? Hoje todo mundo ganha um exemplar de Ozempic A Vera é a primeira Gente, eu sei que tem mais ou menos 15 dias Que eu durmo sozinha Que essa mulher está numa ansiedade Ela vai dormir 4 horas da manhã Pensando o que ela pode fazer Para apresentar o melhor para vocês Então isso aí está no sangue Ela tem muita vocação Ela tem muito desejo Está nela mesma Ela tem muito o que vencer E eu estou aqui para estar do lado dela No que ela precisar Esse é meu lourozinho Brilha, meu louro Obrigada, gente Obrigada Vamos curtir Daqui a pouco eu vou fazer um showzinho para vocês Me, 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 me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cada um fazendo a sua função com muito cuidado, tudo muito bem cuidado, um espaço maravilhoso como a casa da fábrica. Então assim, a gente espera que seja uma noite maravilhosa, acredito e vai ser. E está todo mundo aqui para fazer isso e isso acontecer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É muita gratidão a gente poder estar presente num momento como esse hoje. A Val aí despontando, artista da nossa cidade, São Joanense, fazendo sucesso fora de Minas e hoje lançando mais um DVD que ela gravou fora. Então assim, muito feliz da gente poder estar aqui prestigiando uma pessoa como a gente. A gente acompanha aí o trabalho da Val de Anos, iniciou cantando na escola, barzinho e hoje assim, alçando voos muito grande. E é muito bom a gente estar aqui presente. Foi uma das homenageadas, né? Foi uma das homenageadas, né? O ano passado, da nossa festa das velas, onde nós homenageamos mulheres que inspiram e a Val, pra mim, é uma mulher inspiradora e inspira tantas outras mulheres, né? Não só artista, como todas que têm um sonho, um objetivo, devem se inspirar em mulheres como a Val d'Ornelas. Vamos pra festa? Vamos, vamos embora que só tá começando. Vem comigo. Pessoal, eu tô com o Hernandes aqui. O Hernandes é prefeito da cidade de São Joanense, terminando o segundo mandato e hoje prestigiando a Val no lançamento aí do videoclipe. Então, Hernandes, é um momento também de alegria esse, né? Olha, Paulo, satisfação muito grande, né? Aqui, gente, encerrando o nosso mandato. Fui convidado pela Val d'Ornelas a participar aqui dessa festa de lançamento do videoclipe dela. E eu fico feliz demais da conta, porque a Val é uma pessoa que é admirada por todos nós, São Joanense, e toda a região. Então, a nossa felicidade é muito grande de estar vendo ela, o crescimento. E esse videoclipe, que pra nós é maravilhoso e vai ser um marco pra São Joanense, um artista nosso, fazendo o sucesso que a Val faz. É só alegria pra nós e a gente só tem que parabenizar a Val por tudo que ela faz, por São Joanense, pela música da nossa região e pela música em geral. A Val é uma pessoa do coração e que a gente gosta muito. E desejamos aqui todo sucesso pra ela, que ela seja muito feliz na carreira dela, que já é um sucesso e que seja um sucesso cada vez maior. Parabéns, Val, que Deus te abençoe sempre, meu filho. Obrigado, Hernandes. Grande abraço, Paulo, obrigado. Pessoal, tô aqui com o Ricardo Itaboraí, nosso músico. Além de música, é o vice-prefeito agora eleito pra 2025, 2028, prestigiando aqui música também, que é cultura, né, Ricardo? Fala aí pra gente sobre a Val, o lançamento do videoclipe e como que você vê esse momento da cultura em São Joanense, Bom Museu. Ô, Paulo, gente, eu sou suspeito pra falar, eu sou da área, sou desse movimento aí, sou artista também. Sei da importância disso pro artista, esse momento que a Val tá vivendo, ela se preparar. É como um filho que a gente tem e quer mostrar pras pessoas, porque na verdade é a vida dela, né? É a vida do artista, a música que ele faz. Obviamente que a gente tem outras realidades na nossa vida, família, acima de tudo e tudo, mas a arte que a gente produz, e pro artista isso é muito importante. Então nós estamos aqui prestigiando a Val, todo o trabalho, todo o empenho. Eu acho que o artista, já foi a época que o artista era só artista, ele tem que ser empreendedor, ele tem que entender do mercado, ele tem que trabalhar na sua arte, né? Então, assim, tem que se esforçar mesmo e eu acho que a Val faz isso há muitos anos, né? Ela busca o espaço dela, ela trabalha profissionalmente há muito tempo e isso ela tá mostrando aqui, nessa noite aqui pra nós também, uma noite belíssima, um lugar, né? Tá muito bem, muito bonito, né? E a preparação pra esse momento. Então a gente tá aqui pra prestigiar e valorizar, né? Ao artista também que se dá o valor também, né? É importante perceber isso, o artista, como que ele se valoriza, como que ele trata a arte dele e a Val tem feito isso ao longo desses anos muito bem, lidando com a arte, né? De forma muito profissional e com muito zelo, com muito carinho também, né? E aí estamos aqui só pra parabenizar ela, a família dela, o Gilmar, todo mundo, todo mundo que apoia ela, a equipe dela, a banda dela, mas especialmente ela prestigiar e não podíamos deixar de estar aqui nesse momento. Sucesso aí, Ricardo, hoje, atual assessor da deputada Chiara, mas desenvolveu aqui também em São João, vários papéis aí na administração e também na Secretaria de Cultura. Um grande abraço, sucesso pelos quatro anos futuros aí. Deus quiser, obrigado. Sempre, né? Sempre, a gente agradece sempre, temos que agradecer, né? Você citou essa questão da vice-prefeitura aí, da gente estar aí assumindo agora em janeiro. Sempre agradecer, São João e vamos sendo, as pessoas que confiaram, acreditam em nosso trabalho e vamos trabalhar pra toda São João, se Deus quiser. Obrigado, Miguel. É, né? Pessoal, eu estou aqui com o Guilherme Nogueira, ele que é prefeito eleito de Rio Novo, aqui prestigiando a Val também. Fala aí pra gente, Guilherme. Primeiro, parabéns pela eleição e agora fala aí desse momento, convite da Val pra você participar aqui desse encontro no lançamento do videoclipe. Ô, Paulo, primeiramente, boa noite, te agradecer aí pela oportunidade. Graças a Deus, né? Tivemos isso lá na eleição em Rio Novo, nosso trabalho lá foi aprovado pela maioria da população, então a gente está aí muito motivado em fazer um grande mandato aí, já a partir de 2025, trazendo aí os avanços que Rio Novo necessita aí em todas as áreas. E estar aqui hoje, pra mim, é um motivo de muita honra, nós recebemos aí o convite da Val pra estar participando desse momento especial aqui pra ela. Então a gente fica muito feliz em estar prestigiando. A Val é uma pessoa que tem aí a sua marca registrada aí, seu carisma, seu talento, então nós nos sentimos muito honrados de estar aqui hoje participando junto com ela desse momento. Então o negócio é ir pra festa, né? É isso aí, vamos pra festa, vamos curtir esse momento junto com ela aí. Parabéns, viu? Obrigado. Você, vem comigo. Obrigado. 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 Obrigado.